Hello everyone! O apóstrofo em inglês pode indicar posse ou propriedade. The researcher's lab has an in-house fruit bat colony, which can be viewed via her lab's live webcam. E também pode indicar onde uma letra foi omitida. Now, write a sentence in the comment section below using the apostrophe, apóstrofo, showing possession or an omission of a letter and improve your English.